Eu sou o mágico assassino Melhor não contar com a sorte As cartazes dão seu destino E o seu destino é a morte Recocêntrico, egoísta As teias tarefas vão te prender Seu nome tá na minha lista Busca alguém que possa me satisfazer É tão fácil eu posso te matar Treine e fique mais forte igual Pra que cê possa me enfrentar Sua morte é minha diferença